A pandemia chegou e nos tirou o que há de mais valioso. Aos poucos, perdemos nosso movimento. Buscamos forças junto aos nossos pacientes para resistir à crise. Mas sem a sua doação, não podemos continuar. É a sua doação que move a AACD. Pois só chegamos longe quando você está por perto. Mais do que nunca, precisamos de você. Não deixe de doar. Porque sem você, não existe a AACD. Doe para a AACD e participe do Teleton. Teleton.org.br